Então vou começar por dizer aquilo que eu já disse ao Nuno, que eu estou nervoso, não te rias, não te rias, porque eu estou a ser muito sincero, nervoso por duas razões, primeiro que já não faço isto há bastante tempo, segundo porque estou, e prepara-te para o elogio, aguenta-te forte, aguenta-te forte, porque estou diante de alguém que eu admiro muito e respeito muitíssimo e eu não quero fazer má figura, quero que tu te sintas muito bem aqui e que isto seja muito aprazível para ti, porque é uma honra ter-te aqui, Nuno, já anda atrás de ti há muito tempo e reuni-nos as condições cósmicas, profissionais e tudo mais, para ter aqui numa conversa maluco beleza, portanto muito obrigado. O respeito é muito, a admiração é muito, portanto, não estejas mais nervoso que eu também. Mas estou, eu sei que este nervosismo vai passar e o teu também, até porque tu tens uma teoria que eu gostava que tu explorasses, Sim. Disseste-me aqui, enquanto estávamos a preparar-nos para fazermos isto, que tudo começa mal, acaba bem. Na tua vida tem sido sempre assim? Não tem sido, não em tudo, mas, por exemplo, nos DJ sets, normalmente quando começa mal, há qualquer coisa que leva a qualquer coisa, depois é mais desafiante. Mas por mérito teu, por mérito teu. Espero que sim, mas... Vais à procura do céu. Por exemplo, dou-te um exemplo, a primeira vez que toquei em Paredes de Cora, isso é uma história que eu adoro. Partido. Que eu tinha sido convidado para a Festa dos 25 Anos dos Chutes, pelo grande Zé Pedro, convidou-me para pôr música na Festa dos 25 Anos dos Chutes, em Pontapés. E eu fui tocar, como DJ, como é óbvio para ser uma coisa mais rock e tal, porque era os 25 Anos dos Chutes, e o diretor do Festival de Paredes, um dos diretores, o João Carvalho, estava lá E perguntou-se a Pedro, quem é que está a pôr música? Estou a adorar a música? Ele disse, não, o Nuno Lopes, o ator, não sei quem é, não sei o que, foi falar comigo. Disse, pá, adorei a tua música, gostava de convidar para viste cá no Festival. Ok. Que maravilha, não é? Comecei a preparar tudo, não sei o que, e vou ao Festival de Paredes de Cora, estava com aquele nervosismo básico, não é? Que tu sabes, veste de capa de 10 mil pessoas, 7 mil pessoas. E uma coisa é discoteca ou festa, outra coisa é inserida num festival, mais responsabilidade ainda. Claro, e em Cora já houve bandas apetrejadas, portanto. Cora tem essa coisa, não é um festival onde as pessoas vão só porque é um festival, as pessoas que vão lá gostam mesmo de música e, portanto, quando há alguma coisa que não agrada... Reagem. Reagem, com razão. Claro. E, portanto, ia com esse nervosismo e chega Cora e começa toda a gente, o João Carvalho, as pessoas todas a dizer, pá, não te preocupes, vai correr muito bem, vai correr muito bem. Pá, mas aí, sabes, quando tu começas a sentir que há qualquer coisa no tom, não é o que elas estão a dizer, mas há qualquer coisa no tom que está errado. E eu acho, antes de entrar, digo, o João, o que é que se passa? Está toda a gente a vir-me acalmar, há algum problema, aconteceu alguma coisa, não sei o que, e ele, ah, tu não sabes dos e-mails nem de nada. E eu, não, não sei dos e-mails. Então, eles receberam milhares de e-mails de hate, os sites do Blitz e dessas coisas estavam com milhares de hate mail a dizer, tipo, chamaram um famoso, chamaram o gajo só porque ele é famoso e não sei o que, não sei o que mais. Bem, e o João, isto antes de eu entender, ele depois do set disso, tipo, eu estava mais nervoso que o teu set do que os Nine Inch Nails que estavam a atuar no palco principal para 25 mil pessoas. E então, eles, dizem-me isto, não é, e eu vou para o palco agora, tenho 10 mil pessoas à frente e eu sei que há muitas delas que mandaram muitas mensagens. Exato. Portanto, eles receberam milhares de mail, portanto, havia uma grande parte daquele público que tinha mandado mensagem. Eu tocava vinilo, aliás, foi a última vez que toquei vinilo num festival. E vai-se saber porquê. Tocava vinilo e CDs. E vai-se saber porquê. Pus o primeiro vinilo a tocar, a munição estava a entrar na agulha, ou seja, quando tu não tens a mesa bem protegida, se a munição treme a mesa, a agulha faz feedback. Portanto, eu ponho o primeiro disco e ouvo-se... E começa toda a gente a poupar. E eu pensei, olha, pronto, está feito. É isto agora. Venho as pedras. Venho as pedras. Então, até para a próxima. Quer dizer, não vou desistir, percebi o que é que era, tirei, ok, não vou começar com os discos, ainda por cima tinha um set, eu nunca programo muito bem o set, mas sei mais ou menos como é que quero começar. De repente, a primeira música, que é a única coisa que eu penso, não dava. E eu meto um CD rapidamente, agarro no disco e mando fora para o público. Ainda há uma pessoa que tem esse disco, disse-me no outro dia. Agarro no disco, tipo, isto é uma merda. Como se fosse culpa do disco. E começo de novo. E aos poucos, tipo, agora já os pus no ponto zero. No ponto zero, não. Menos set. Eu fui ao fundo do poço, não é? Tipo, dei razão a todas as pessoas que disseram que eu não devia estar aqui. E agora, bora lá tentar conquistá-los. Mas isso também é um desafio, não é? É. E de repente, a coisa começa-se a dar e eu começo a ganhar confiança, a ganhar confiança. E eu era para tocar das duas e meia da manhã até às seis da manhã. E estive, na realidade, a tocar até quase às nove. Era o último dia do festival e já havia pessoas a desmontar o palco e eu ainda estava a tocar. E eles não me deixavam ir embora. E não me deixavam ir embora e correu super bem. Acabou por ser um sucesso. Fez com que eu voltasse a cor no ano seguinte. E fez com que tu jamais usasses o vinil no teu... Nunca mais voltei a usar vinil no festival. Por causa disso. Por causa disso. Ficaste, claro. Muito raramente levo vinil, continuo a comprar vinil e não sei o quê. Mas antigamente eu passava quase exclusivamente vinil. E nunca mais voltou. Foi muito traumatizante. Eu vou-te fazer esta pergunta e não me leves a mal. Se queres vou já eu pôr aqui os... Mas deixa-me só dizer isto. Começou uma relação de amor com Cora que agora sou a pessoa que mais te coem no festival de Cora. E há mais a pedirem para tu ir. É o contrário. Sim, agora acontece ao contrário. E todos os anos sou quase DJ residente. Não sou, mas é quase como se fosse DJ residente de Cora. E pronto. E começou a melhorar com o João Carvalho também. E lá está. Começou muito mal. E acabou muito bem. E não podia estar a acabar melhor. Acabou quase em casamento. Bom, a minha pergunta é esta. Enquanto comecei a ouvir falar. O Nuno Lopes te põe... Agora é DJ. Põe música. Eu quero a dizer. A primeira... A minha pergunta é. Como é que eu te posso colocar isto sem ser mal interpretado? Sim, claro. Até que ponto é que tu... Porque agora estás numa situação diferente. Já vamos falar sobre isto. Whitelands, grande sucesso. Sim. 10 mil seguidores por dia novos no Instagram. Também vamos falar sobre isto. Que é uma coisa que também estás agora a aprender. Sim, estou a aprender. O que é que é isto de ser famoso a nível internacional e para todo o tipo de gente. Até que ponto é que o DJing serviu também o propósito de garantir a tua subsistência em fases em que não tinhas trabalho. Porque, pronto, somos atores e sabemos que umas vezes sim e outras vezes não. E isso também é uma carreira paralela que tu não abdicas e que... Até que ponto é que é uma necessidade e também um prazer. É isto que estou a colocar. Não é uma necessidade nenhuma. Aliás, porque agora começo a receber um bocadinho melhor porque tenho residência. Quando tu és DJ residente... É um fixo. Recebes um fixo por mês e é um bocadinho melhor. Mas os DJs recebem mal. Mas pronto, tenho uma residência normalmente no Music Box e no Plano B no Porto. Mas neste momento estamos parados. Mas isto acontece nem há dois anos para cá. Eu sou DJ há quase 15. Portanto, o que eu te quero dizer é que a maior parte... Eu gasto mais dinheiro na música que compro do que recebo como DJ. Porque fora, nestes últimos tempos com estas residências e um ou dois festivais por ano, na realidade, o dinheiro que eu gasto na música é muito maior do que o que tenho de retorno. Portanto, não é uma renação monetária pela qual é que me leva a tocar. Não entretes mal a pergunta? Não, não, não. Um de todo. Eu percebo. O ministro está a perguntar se ele passou... Mas percebes o... Não, percebo perfeitamente. O DJ... Para já é logo aquela coisa... Ah, está a passar a música? Coitado. Está a passar mal. Ina... Tem que ir passar a música, coitado. Nunca se passou isso na tua vida. Não, mas é uma necessidade. Mas é uma necessidade. E explico-te porquê. Porque eu já... Eu gosto muito de ser ator e é uma profissão da qual eu gosto muito, mas que me diverte muito, mas que é muito dura também para mim. Ao contrário de muitos atores que eu conheço que têm uma relação com a criação sempre positiva, eu tenho uma relação com a criação de amor-ódio. É uma coisa que me custa muito, sofro muito para conseguir um objetivo depois e depois fico muito contente quando alcanço os objetivos, mas não é só uma coisa feliz e que só tem partes boas. E na profissão de ator uma das características é que tens sempre a responsabilidade de representar a visão de outro, seja do encenador, seja do escritor. E então tu estás sempre... Nunca estou sozinho em palco, não é? Estou sempre eu, o personagem e a ideia que eu pretendo passar. A ideia do espetáculo. Essas três... Estão sempre três identidades em palco. Eu, o personagem... E é o malabarismo que és o que é. E é o malabarismo e tu nunca podes deixar de cair nenhum destes três. E como DJ, é uma espécie de férias disto. Porque, tal como disse, eu chego, tenho a única responsabilidade que eu tenho, que não é uma responsabilidade fácil, mas é pôr as pessoas a dançar, desde que as pessoas dancem, fiz bem o meu trabalho, mas não tenho nenhuma responsabilidade de... Ainda por cima, como não sou produtor, ou seja, se disseres ao branco, por exemplo, que eu adoro, vem pôr música aqui, as pessoas esperam que ele vá pôr música que tenha a ver com a música dele. Claro. Eu não sou produtor, tenho essa vantagem, portanto eu chego e passo o que me apetece. Posso passar uma boa quizomba. Posso me apetecer. O que me apetecer. O que me apetecer naquele dia é o que eu passo. É. E, portanto, eu normalmente o que faço é preparar a primeira música e o resto são duas, três horas de escape criativo, com uma de liberdade total, sem qualquer tipo de restringimento. Eu não bebo álcool, eu não costumo beber álcool, é muito raro beber álcool e, portanto, é muito raro estar bêbado. Só estou bêbado quando faço cenas de bedeira e aí me bebo de medo. Porque tu és maluco e já lá vamos também. Sim, também lá já lá vamos, mas pronto. Mas, para mim, o tocar é o equivalente a uma bedeira. E é. Porque é um momento em que a minha vida desaparece, os meus problemas desaparecem, o lado profissional desaparece e é como se eu, de repente, estou a enfrentar as pessoas e é um diálogo, sou eu e vocês e estamos aqui a falar. Tipo, se vocês começam a gostar mais de eletro, ok? Vamos por este caminho, ok? E este diálogo e é um momento de liberdade pura e que me faz muita falta e eu acho que esse momento é necessário. Porquê? Porque eu acho que o facto de ser DJ e ter estes momentos salva-me de não desistir, às vezes, da profissão de ator. Portanto, se eu sou ator ainda hoje, muito se deve ao facto de ser DJ. DJ save your... Como é que é? This night, DJ save my life. Last night. Exato, exato. Mas, pá, eu ainda fiquei naquela de tu dizeres que, de alguma maneira, tens o contrário da liberdade quando és ator. Não, também tens muita liberdade, mas estás restringido por uma liberdade condicionada, não é? Condicionada. Que é boa, que é o que é. É o que é. E é o que é. É uma característica, não é um problema, não é uma crítica. É uma característica da minha profissão. Estamos a representar algo que é maior que nós e temos essa responsabilidade de representar um ato político. Porque eu, quando digo que sim a uma peça, estou a dizer que sim às ideias que aquela peça passa. Mesmo que eu seja só um dos atores, não é? Portanto, e digo eu que tenho este privilégio de poder escolher trabalhos. Exato, tens essa liberdade. Tens a liberdade de escolher. Portanto, tu estás-me a dizer que todos os trabalhos que tu fazes, contato, contato, tu tens de identificar plenamente com a ideia, com a mensagem, com o que está a ser dito e transmitido. Sim, normalmente sim. Normalmente sim. Quer dizer, há exceções que são exceções de quando estou a fazer uma coisa, pura e simplesmente, por dinheiro com outros objetivos. Ou seja, por exemplo, fiz publicidade com o objetivo de engariar dinheiro para poder estar meses a fazer casting só para fora. E foi uma estratégia. Que estás lá planos. Se não, não estaria. Percebes? E portanto, há coisas que são estratégicas, como é óbvio. Mas servem, mesmo essas estratégias servem para que eu tenha depois escolha. Ou seja, eu prefiro vender-me para fazer uma publicidade e ganhar muito dinheiro para depois ter a escolha artística de quando faço projetos artísticos não aceitar a primeira coisa que me aparece. Mas depois, ou seja, mas tento que depois nos projetos artísticos seja das duas uma. Ou é porque eu me identifico completamente com aquilo que está a ser dito e que, e muitas vezes até nos filmes com o Marco Martins é uma coisa partilhada. Eu tenho um grupo de ato com ele. Normalmente trabalhamos os projetos juntos, portanto, não é só uma coisa que eu aceito. É uma coisa da qual eu faço parte. Ou que interpretes. Da qual eu faço parte. Tu crias. Sim, sim, sim. Que eu estou em cocriação, apesar de como é óbvio ser um filme realizado por ele, há uma cocriação inerente ao nosso grupo, como nos atores, na peça que falávamos há bocadinho. Mas há uma... Das duas uma, ou tenho uma relação profunda com a obra em que sinto, ok, isto é uma oportunidade de fazer, de passar esta mensagem com a qual eu concordo. Ou é uma coisa que me desafia como ator. Ou é uma coisa que, por exemplo, nunca trabalhei com este realizador. Olha, o White Lines é um bom exemplo. Não seria algo que tu te identificares completamente, porque de facto, qual é que é a mensagem que o White Lines passa? Não é todo o meu género, aliás, é o oposto. Se tu pegares nos filmes do Marco Martins, com quem eu tenho um grupo de ato, por exemplo, são personagens misteriosos que não falam quase nada, são filmes sociais e políticos de certa maneira. O White Lines é o oposto disso, é entretenimento puro. É uma série da Netflix, entretenimento, não tem um lado autoral de tentar descobrir, apesar de ter pontos com os quais, apesar de tudo, tem pontos com os quais eu concordo. Não só com que concordo, como acho bem que existam, como a relação que existe entre o White Lines tem uma coisa que fala sobre ser velho, que é uma coisa que me começa agora a preocupar, porque a série passa-se entre os anos 90 e agora, e tu vês os personagens como é que eles eram nos anos 90 e como é que são agora, e estão todos mais ou menos nos 40, e é uma altura de reflexão. Uns ainda a crescer. Uns ainda a crescer, os que eram nos 20, e outros a perceberem que a vida deles, como o meu personagem, que vai ter que mudar. E esse é o ponto em que eu me encontro também na minha vida, e portanto, essa reflexão interessava-me também. Não só como ator, mas como artista. E portanto, não é só isso. Mas também, é de repente, como é que eu, que faço filmes com o Marco Martins e que faço comédia com os contemporâneos, como fazia e tudo mais, faço agora a escrita do Alex Pina, os personagens dizem tudo. É o contrário da escrita do São Jorge em que eu estou calado. Zero mistério. Não, os personagens dizem, mesmo os personagens dizem, são misteriosos, dizem, eu sou misterioso porque, não, 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 e de repente, é quase shakespeariana nesse sentido, é uma escrita em que tudo é dito, é quase radiofónica. Sim. E era uma coisa que me interessava e era um desafio que eu dizia, não sei se é representar assim. E quando me apareceu o personagem, eu lembro-me claramente de estar a falar com o meu agente e dizer, eu não sei se sou a pessoa certa para este personagem, porque como isto é tão complexo. Não, mas é verdade, é verdade, porque, vou-te explicar, porque o personagem, nós, saltando aqui um bocadinho de tema, mas seguindo na conversa, eu fiz um primeiro casting, recebi três cenas do personagem e tinha algo de narcos e eu levei a coisa a sério e tal, fiz, depois tiveram meses sem me dizer nada, eu, ok, tudo bem, perdi este trabalho, normal, estava a fazer self-tapes quase diariamente nessa altura e, portanto, nem pensei mais nisso. Passado muito tempo, voltam atrás e diz-me o meu agente, olha, eles estão a pensar em ti para o papel, eu tinha mais uma pessoa, então entre ti e outra pessoa e queriam fazer um encontro por Skype com o Alex Pina, com o criador e com o realizador e algumas pessoas da Netflix, a dirigirem-te e a fazer um casting indireto. Ok, live. Não é muito comum isso, mas não. Não, não é muito comum. E eles, e eu nem percebi muito bem porque é que era, e eu, ok, ele disse-me, acho que tens que ser mais agressivo. Eu, ok, tenho que fazer mais agressivo, ok, ok. E de repente ligam-me as diretores de cá e dizem-me, olha, disseram-me, vais fazer então a coisa, nós estamos a apostar em ti, mais que no outro, mas pronto, tens que ser mais romântico, sabes disso. Foda-se, de onde é que eu fico, caralho? Quero ser mais romântico, ok. Quero um agressivo romântico, ok, ok, agressivo romântico. Vou trabalhar. Agressivo romântico. Quando chega ao live, o Alex Fina diz-me, pá, eu acho que o personagem tem que ser muito mais alegre e cómico. E eu, ok. Ok, agressivo romântico, alegre e cómico. Alegre e cómico, agressivo romântico. Pai, e de repente, o live, na verdade, era só para eles me virem a fazer as cenas e darem-me indicações do que é que queriam mudar e depois eu tive que refazer a self-tape com as indicações que eles me deram no live. E de repente, quando faço o live, faço outra vez a self-tape, mando a self-tape, dizem-me para ir para Londres para ter um encontro com a atriz principal para fazer o que eles chamam de um chemistry test, ou seja, um teste de química. Se há química. Se há química entre os atores. E dizem-me, pá, mas tens que perceber que o personagem, que é um porteiro de discoteca e um tipo que é chefe de segurança de uma família, entre as pessoas mafiosa, que trabalha para a noite e que tem negócios obscuros. Também é um gajo que gosta de Godard e de arte francesa e de não sei o quê. Como é que não seja compatível? Eu, às tantas, estava a falar com isto com o meu agente e tinha na altura saído aquele filme, o Green Book, sabes, que é um filme que teve o ano passado nos Oscars, que é o Viggo Mortensen, que faz um tipo que é porteiro de uma discoteca que leva um músico negro muito sensível. Ah, sim, 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 pelo país. Pelo país e é sobre o racismo e tudo mais. Pronto, e é um tipo bruto que leva um artista sensível na parte de trás, é um tipo bruto e divertido, leva um artista sensível ali e metido para dentro na parte de trás e é sobre o racismo e sobre o que se está a passar agora. Mas às tantas, o meu agente começa-me a falar e eu digo-lhe assim, olha, tens consciência que eles estão-me a pedir, estás a ver o Green Book, eles estão-me a pedir para fazer no mesmo personagem o gajo que vai aguiar e o gajo que vai ser conduzido, estás a ver? E eu não sei se consigo fazer isto. E de repente isto passa para um, isto que parece um problema, não é? Que durante uns segundos na minha cabeça é tipo, ok, eu não sei fazer isto, o que é que vai ser? E passa para um, espera aí, isto nunca me aconteceu. Logo é interessante. Como é que eu faço isto? Logo é interessante, logo quero fazer. Logo quero fazer, não só quero fazer, é, como é que isto se descobre isto? É sinal, porque quando tu tens esta dúvida, eu não sei se consigo fazer isto, é sinal que nunca fizeste antes, já. Mas repara, como é que vai-se paradoxal, tu que fazes filmes, bom, há falta de melhor palavra, mais intelectuais, mais complexos, mais, uma coisa que, sim, autorais, vá, com tudo o que se aplica, vais fazer uma coisa que é mainstream, blockbuster, Netflix, e é mais complexo, estás a ver? É uma cena quase paradoxal, mas é compreensível ao mesmo tempo. Não, porque é isso, porque é, mas os filmes também o foram na altura, estás a ver? Os filmes também o foram, cada um deles, a certa altura, eu tive, os meus melhores papéis, houve sempre este momento, quase em todos os meus grandes papéis, houve sempre um momento de pânico absoluto de eu pensar, ok, fui escolhido, e agora? E este momento é um momento de pânico e ao mesmo tempo é um momento de autossuperação, que é um momento em que tu dizes assim, graças, então agora tenho que, se confiaram em mim, agora tenho que mostrar que fui digno de confiança. Antes de irmos às perguntas dos patronos do Maluco Beleza, o Maluco Beleza tem os patronos, a gente que apoia o Maluco Beleza e que permite que isto exista, muito obrigado a todos os patronos, e eu tenho aqui, selecionei 10 perguntas para ti, eu, antes de irmos às perguntas, eu tenho que dizer-te outra coisa, pela qual tu és desbejamento conhecido, de resto, tu até fizeste no Odisseia, e estávamos há pouco a falar sobre isso, uma sátira de ti próprio, como um ator do método, e o que é que é isto do ator do método, é um gajo que vai aos limites e que testa, antes de encanar a personagem, é, vive na pele aquilo que a personagem é, e eu sempre ouvi falar de ti, e já andamos nisto há 15 anos, já que eu também tenho aqui no showbiz também há quase tanto tempo como tu, e sempre ouvi falar, Paulo Lopes é beluga, Paulo Lopes para fazer de vagabundo, o gajo vai viver na rua um mês. Sim. Isto é algo que tu assumes. Sim, tem que remédio. Pronto. Fala-me disso, fala-me, 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 fala-me do, porque é que escolhes esse caminho, que, que, que experiência, que experiência que é que tiras daí, para ti próprio enquanto pessoa, eu presumo que isto te enriquece de uma maneira brutal, qualquer outro ator que não tem esse método, mas fala-me um bocadinho dessa tua escolha, isto é uma escolha, uma necessidade, não vês isto, não vês a tua profissão ser feita de outra maneira? Eu acho, primeiro que tudo, acho que não sou um ator do método, acho que sou um ator metódico, e porque o método, e há um erro muito nisso, a maior parte do método é baseado nas nossas experiências pessoais, ou seja, imagina, eu estava a fazer uma cena contigo e tu eras o polícia mau, e eu já estava na prisão, e eu em vez de estar a falar com o polícia mau, imaginava a cara daquele tio que me fez mal uma vez, eu não trabalho assim, eu trabalho sempre por imaginação, imagino que tu és o polícia mau, e a minha ideia de mau, eu acredito que naturalmente vai buscar as minhas memórias do que é que é... Mas tu não vais à procura das experiências para ter memórias? Não, não vou à procura do meu passado, daquela experiência que eu tive, isso não faço. Mas vais à procura de experiências que permitam ter essa memória? Não, 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 ou seja, isso é uma parte. Depois há outra parte que é pesquisa para o personagem, e eu acho que não, quando tu dizes que é uma necessidade ou uma opção, é uma necessidade, eu não tenho, há muitos atores que não têm esta necessidade, e eu acho que não existe um método certo, nem existe uma maneira de fazer certo, eu já trabalho com atores que cheguei, depois de estar morto em casa e de não dormir, a pensar como é que ia fazer a cena e não sei o quê, uma vez tenho, assim, não falando em nomes nem nada, uma vez tive uma, tinha uma cena, tinha uma cena num filme que a grande cena do filme era a cena de discussão do casal e eles separavam-se e era tipo, era o ponto máximo do filme, era o pico do filme, de motivo e tudo mais, era uma cena que demorou dois dias a ser rodada, portanto imaginas. E eu chego ao camarim, nervoso, nervoso, que ia fazer essa cena, essa cena era fundamental para o filme, era daquelas que nunca vai ser cortada, sabe? E a atriz que ia fazer comigo diz-me assim, olha lá, que cena é que fazemos hoje? Não! E eu fico, hã? Então é a cena da discussão? Qual a discussão? É só a cena principal do filme? Não, e diz-me ela, qual a discussão? Qual a discussão? Então mas tu não leste o guião? Hã? Li assim por alto, sabe? E eu fico assim, hã? E de repente, começamos a filmar e te garanto que ela estava a fazer mil vezes melhor do que eu a cena. E portanto, isso é a prova de que não há um certo e um errado. Ou que funciona e que não funciona. É o que é que funciona para ti. Essa pessoa, essa atriz, eu sei, conhecendo-a agora, conhecendo-a melhor agora, sei que se ela tivesse passado a noite toda a pensar naquela cena... Seria uma merda. Seria uma merda absoluta. Portanto, tu faz o que é necessário para ti. Há uns que funcionam limpando tudo, que é o caso, e há outros, que é o teu caso, em que tens que pôr informação, 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 dados, dados, dados. É isso? Sim, sim. E tem a ver com expectativas. Por exemplo, a Rita Blanco. Eu nunca trabalhei diretamente com a Rita Blanco, mas já a vi trabalhar. A Rita Blanco conta piadas até o momento da ação. E mesmo que seja a seguir, seja para fazer-te chorar. E eu acho que é uma maneira de não se concentrar pela cena para quando aquilo vem, não ter de estar completamente livre. Eu seria incapaz. Isto não é ela que está certa, nem eu que estou errado. É o que é. Mas às vezes é incompatível, sabes? Às vezes pode ser incompatível. Trabalhar com a Rita Blanco, tens de estar preparado para isso. Imagina o quê? Estás super concentrado. E tens a... Foda-se, estava lá com os queijos e o caralho e depois veio aquela puta. Bom, ação. Sim, mas isso depois, pronto, de carácter também tem que conseguir aguentar esse porcento. Mas também tenho a certeza que se eu disser à Rita Blanco, olha, desculpa, vou-me só chegar para aqui porque não sei. Ela vai respeitar, claro. Ela vai respeitar um colega. Absolutamente. E, portanto, esta maneira de trabalhar é uma necessidade minha. Não é uma maneira... Eu quando começo a pesquisar para um papel e vou trabalhar é porque só assim é como consigo sentir confiante no dia de saber que... Eu, na verdade, sou uma pessoa muito pouco confiante como ator. E, portanto, o que eu faço é... Tipo, no São Jorge, estive dois anos no boxe. Eu ia falar justamente disso. Havia necessidade de estar dois anos no boxe? Havia, para já porque estava num processo de criação com o Marco e, portanto, o facto de estar dois anos no boxe não teve a ver com aprender boxe. Teve muito mais a ver. Eu, durante um ano e meio, na verdade, andava lá a passear. Na verdade, eu treinei seis meses. Seis meses duro. Mas, durante um ano e meio, eu ia lá fazer assim com as mãos. E aprendendo umas técnicas e tal, mas estava a ouvir. Tipo, que tipo de pessoas é que andam lá? Que tipo de discussões é que têm? Como é que pensam? E isso acaba por... Ou seja, funcionas quase como uma esponja. Aquilo vai se inserindo dentro de ti. É como o melhor exemplo... O Canis dá sempre este exemplo que é perfeito. Que é, quando tu vives seis meses no Porto, Ficas com o sotaque do Porto. Sem esforço. Há pessoas que vão para o Brasil viver um ano Portugueses que viveram cá a vida toda e voltam E não conseguem voltar a falar português. Demora imenso tempo a voltarem a falar português. Porque isso cola-se a ti. Começa-se a colar a ti. E essa é a minha maneira de trabalhar. Eu vou para os sítios e espero que as coisas se colem a mim. E de repente, às vezes estou a representar E há coisas que eu faço Que eu sei que vêm desse trabalho Mas não sei dizer Ah, isto vim naquele boxeiro Ou vim naquela pessoa Não sei dizer de onde é que vêm Mas sei que já vi aquilo Eu tenho que fazer-te a pergunta clássica Que é aquela pergunta clássica E... Mas cá vai Sim, claro, claro E como é que tu depois te desprendes dessa merda? Hoje tens alguma coisa do... Como é que se chamava a personagem? Não sou o Jorge? Sou o Jorge Como é que se chamava a personagem? O Jorge Sim, claro Tens alguma coisa... Consegues... Porque eu lembro que nessa altura eu vi... Nós cruzámos ainda Já estavas maçudo Sim, sim, sim Percebes o que eu quero dizer? Há coisas que depois ficam em ti Um lado agressivo Um lado... Sim, no teatro é fácil de deixar Porque o teatro tem um sítio específico Ou seja, tu sabes que é naquele palco Daquela hora àquela hora E portanto tu vais E é como se o seu personagem só existisse ali Naquele espaço E a partir do momento estás daquele espaço Volta através o... Agora no cinema Como estás sempre a lidar Eu acho que a grande capacidade de um ator no cinema É a sua capacidade de adaptação Porque tu de repente Leias uma cena Que estás a fazer amor com a tua mulher Numa casa pobre Imaginas uma coisa E chegas ao sete E a tua mulher não é o que tu pensavas E a tua casa é muito mais rica Que do que tinhas imaginado E de repente tens que te adaptar a isso tudo Como se fosse... Como se tivesse a receber... Como se tivesse tido essa ideia na noite anterior Exato E portanto Essa capacidade de adaptabilidade Para eu a ter Quando estou a fazer um filme Estou... É como se estivesse numa bolha Só vejo filmes que tenham a ver com o personagem Só... Não chego a casa e me ponho a ver uma série de comédia Isso não acontece Se o filme é dramático Se for uma comédia Não me ponho a ver filmes dramáticos Quando chego a casa Para estar permanentemente na zona Ou seja, estou sempre dentro daquela zona Para nunca me perder muito daquilo Porque depois é muito rápido Depois quando me pedirem Eu tenho que estar pronto E escutas, claro Tenho que estar pronto Mas isso empregna-se Lá está Agora, isso empregna-se Depois de sair É muito mais complicado E o que eu... Portanto, no cinema É muito mais difícil Largar os personagens E o que eu faço normalmente É no último dia Isto... Vou parecer maluco E sou... E é? No último dia Eu imagino que eu venho para casa E que o personagem segue a vida dele E dou muitas vezes comigo A pensar... Este box sempre foi despedido Por exemplo Ainda no outro dia Isto é ridículo Não é não Deve contar isto É ótimo No outro dia Estava em casa Nesta altura do confinamento E eu fiz aquele filme No Alice Em que o pai anda à procura da filha E não sei o que mais E... Estava em casa E estava a pensar As ruas de Lisboa Estão vazias Se o Mário andar aí Se o Mário andar aí À procura Nunca vai ver a filha hoje Estás a ver? Estás a ver? É assim Tu pensas assim O que é que andará o gajo a fazer? Porque é quase como se fosse Uma identidade já Com vida própria O gajo continua à procura da filha O que é que ele andará a fazer? Como é que andará o Jorge? Agora com esta coisa da pandemia Sabes, às vezes É quase como se fosse um amigo Que eu não vejo há muito tempo Sim, sim Mas é uma maneira De... Resolver isso Resolver isso E dele De soltar de mim E... Mas não lhes deixar De dar a importância de vida E há coisas que ficam em mim Eu ainda ando Olha, vou-te mostrar Ainda ando Eu não uso quase bijuteria nenhuma Tenho uma luvinha de box Que me acompanha Desde os horas Desde os horas Quando comecei a trabalhar no box Comprei esta luva E nunca mais soltei Estás a ver? Está aí Fisicamente Uma cena Que neste caso é visível Sim, sim Isso é lindo O que acabaste de dizer é lindo Mas é uma coisa É como se fosse Porque passam a ser amigos Continuam a existir Passam a ser amigos É como se... Imagina Eles podem se encontrar Os jogos podem se encontrar Mas é uma coisa recorrente E é... Eu sei que pareço mesmo maluco Mas é uma coisa Quase... São amigos que eu não vejo Há muito tempo São amigos que ficaram para a vida E que eu conheço bem E... São uma espécie de familiares E... Mas é... É maravilhoso É maravilhoso Não é comovento É maravilhoso Eu acho choro fácil Eu também sou Temos que ter cuidado Com esta merda Temos que ter cuidado Com esta merda Eu começo a chorar aqui Tu também Uma coisa estúpida Bom Então bora lá Vamos até às perguntas Eu escolhi aqui algumas Eu vou aqui Primeiro a esta Do João Soares Boa tarde Lorda e equipa Uma saudação Vimaranense e Vitoriana Em especial para a Grande Catarina Que é aquela menina Que tu já conheceste A nossa aguadeira Não pretendo Ah é um dilema Ok É-vos proposto dois cenários Em que a escolha Ok Em que a escolha de um Elimina logo a possibilidade Da escolha do outro Ora portanto Cenário 1 É-vos oferecido um contrato Na área do showbiz Dois espetáculos semanais Contido da vossa responsabilidade Sem qualquer tipo de censura Sim Numa semana pode ser comédia Na seguinte pode ser Um espetáculo de magia trágico Contrato este Válido por 40 anos Para facilitar a escolha 1 Está bem E em troca Nunca mais poderão viajar Para outro país Ou cenário 2 Podem viajar Para onde vos apetecer E em troca Ficam proibidos Durante os mesmos 40 anos De participar Produzir Realizar Argumentar Proibidos De ter qualquer tipo De relação com o showbiz Incluindo Ficam impossibilidades De ser os roadies De qualquer artista Isto para mim é fácil Para mim é uma opção Como é lógico Não ia lá de nenhum Mesmo que ele tivesse Diz-se não podes sair de Lisboa Então continuava a ser a opção Acho que se ele dissesse Inclusive Não podes sair da tua rua Continuava a ser a opção E portanto Sim Tu viverias Facilmente aqui neste estúdio Se dessem só esse pó Não tenhas dúvida Pá eu gosto Muito de viajar Mas há prioridade João Lamento Mas esta foi muito fácil Não foi por aqui Não foi por aqui Então Mas posso só dizer uma coisa Diz-liz Em relação a este desafio Eu acho que qualquer pessoa Que esteja há mais de Dez anos No nosso meio E que continua Apesar de todas as dificuldades É sinal que isto é vital Para eles Portanto Sim A não ser que te faça por dinheiro E não sei o que Mas isso são outras pessoas Mas eu acho que pessoas como tu Eu tinha a decisão de fazer isto Isto é vital Este desafio é ridículo Lamento Lamento Mas é ridículo Rafael Olá a todos Obrigado pelo convite De convidado de hoje Esta é uma pergunta Uma belíssima pergunta Nuno Ultimamente tens feito uma luta Muito grande pelos direitos Dos artistas em Portugal Que soluções propões Ou gostarias de propor Para melhorar as condições Da representação em Portugal Talvez com exemplos Que possas ser vivenciado Bom Primeiro Temos o O Temos o